É tricolor, de São Paulinos, né? Porque o outro também é meio tricolor. Talvez seja... Acho que não vai chegar a ser meio a meio, mas eles vão abrir um pedaço, que é do lado esquerdo da torcida do São Paulo, que fica atrás do gol. Eles devem pegar dois ou três gomos, assim, quase no meio campo da torcida. Agora, o gramado é bom? Gramado? Não sei como é que tá. É, também não sei como tá, mas não deve ser ruim, não. Meu maior temor é que, assim, não vai ser fácil, é um time na retranca, mas o meu maior temor é que os jogadores estejam com muito ódio, carreguem o ódio do fim de semana, somem com o nervosismo de você ter que vencer uma retranca e atrapalhem-se na hora do jogo. Esse é o meu temor, cara. Não é nem pela questão técnica, assim, que um é muito melhor que o outro, óbvio. O Ituano é a pior defesa do campeonato, é o pior saldo. Só ganhou do Corinthians. Só ganhou do Corinthians, que é um dos piores também. É. E que está romantizando a eliminação. Mas, assim... Tristeza, né? E aí fica uma pergunta muito breve. Eu acho que o São Paulo vai classificar. Mas porque ele vai ganhar e não porque o Novo Horizonte não vai perder ponto e nem o São Bernardo. Mas, e se der zebra, cara? Pela madrugada, eu já pensei. E tipo de zebra você está falando, o São Paulo vai ficar em segundo ou não se classificar? Não se classificar. Se acontece do São Paulo não se classificar, vocês acham que o Carpini fica visado? Eu acho que fica visado e eu acho que é uma vergonha tão grande quanto a do Corinthians. Eu, sinceramente, assim, é vergonha não passar, mas de boa. Eu não acho que você interrompe um trabalho se não passar, dependendo da condição de... Mas fica visado. Só que é o seguinte, o Corinthians teve mudança de técnico, teve um monte de problema, mudou presidente, o time está sendo montado. O São Paulo não. O São Paulo vem com o Carpini desde o começo da temporada, o São Paulo vem com jogadores titulares e reservas num patamar acima. Então, eu acho que não dá pra ser. Os quatro jogos, onde ganhou só dois pontos, vai pesar, eu acho que é o fator predominante de uma possível derrocada. Mas não vai não, ó. Pelo amor de Deus, tem que pensar nisso, porque nenhum dos três está classificado. Senão ninguém fazia seguro de carro. Ah, não vai acontecer. Mas pode. Pela madrugada. Mas acho que pelo que o Ituano não está jogando... E pelo que o São Paulo está jogando. E pelo que o São Paulo está jogando... Pega contra o Inter de Limeira, pega contra o Palmeiras. Então, é que eu entendo. A questão não é técnica, é psicológica. Então, por isso que eu acho que o que aconteceu ontem vai ser importante. Porque, assim, se tivesse sido um empate normal, talvez o São Paulo entrasse desligado no domingo. Tipo assim, a gente tem um elenco mais forte, a gente ganha. E aí pega um ferrolho lá e se lasca. Vai entrar pilhado pra ganhar. Eu acho que entra pilhado pra ganhar. E a torcida comparecendo, vai comparecer, óbvio. Olha aí o superchat da Ariane Cooker. O que vocês estão achando do vitimismo da torcida e do próprio Palmeiras? Sendo que o prejudicado foi o São Paulo. O Palmeiras, o DNA do Corinthians é a história do maloqueiro sofredor. O DNA do São Paulo é a história do trabalho, coisa do Tele, do Muricy. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí